E aí, vocês já foram na roda pelo pau dino? Ah, então pronto, eu fui, mano, eu fui. Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Tá pior que você, mano? Fiquem todos calmos! Fumaça nele! Cuidando com a Bang! Cuidado com o Flash! Cuidando com a Bang! Granada, eu escolho você! Nossa, o cara todo bugado! Cara, ele me acertou muito longe! Cuidado com o Flash! Granada, eu escolho você! Olha lá, está sempre com o seu, cara! Cadê um deles? Caldo corte, rapaziada! Não planejarem na live! Ok. Eu vou ficar para as costas aqui, mano. Meu Deus! Não vejo! Eu não vejo não, cara! Agora está matando! Está a costa! Cuidado com a Bang! Não foi esse, hein? Não foi esse aqui, não? Não foi esse aqui, não? Não foi esse aqui, não foi esse aí! Não foi esse aqui, calma! Ganada! Ganada de fumaça! Liga, liga, liga! Caral e Jorginho, mano! O que é que está tentando, cara? Quem é? Ah, vai de tomar na cela, está atorrando... Caralho, Felipe! É, Felipe? Pô, é a mulher que vai falar sem cara, cara, onde está? Isso é, cara. Como é o cara? Não! 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 Não está me olhando no cara, gente. Ele nem tinha passado, não era eu não. Fumaça neles. Não é meu, cara. Não é meu, cara. Cuidando com a Beck? Não, cara, estou na rua. Olha a bala do cara, não deu, cara. A bomba está na B. Eu vou ali descansar. Meu Deus. O que não foi esse, hein? Olha o que não tirou. Tadinho deles. Ele está dando outra tela. Não, me deixe emocionar. É o maior do Crossfire normal, que é de computador, dirá o emulador. Cuidado com seus olhos. Aqui. FPS caindo 150. Flash! Ganada! Fogo no buraco. Não se não peça a cabeça, meu amor. Claro que ganhamos. Antes surgiu o apelido do Pãozinho. Da padaria, mano. Que meu avô, ele comprou a padaria. Aí eu estava com ele, cara. Caralho, esse pretinho queimado aí, mano. Ah, é o Pãozinho. Pronto, mano. Pãozinho queimado, mano. Acabou. Mais um meio, mais um meio, cara. Pô, agora eu vou deitar. É que a base chega até, cara. Janela também. Janela também para a base. Janela para a base. É claro que ganhamos. Saudades do Lennon. Pô, o cara faz música. L7 me espera. A cara do freio da Blade. Mais um lá no fundão, hein? Fogo no buraco. Já, já, já. Tem um cara atrás da porta aqui, mano. Tem um cara atrás da porta. Pode tirar. Eu falei que na conta, menos pior, ele quebra, velho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Preciso de um sniper que dá bala na pistola aqui, cara. Se respirar, vocês atiram. Qual é, cara? Perdi o respawn. Ele é diamante. Vai! Qual é, Dani? Ganada! Se você não tem nada, vai. Eu ia comprar a Sheetuck, mas não consigo jogar com ela. Mas como é que você vai comprar uma arma e... Não entendi. Como você sabe que não consegue jogar com ela? Você tá ligado que tem diferença da Sheetuck normal com a VIP, né, torciso? A VIP é muito mais leve, mais rápida. E a mira não é tão bugada igual a normal. Ganada! Fá! Fá, Fá! 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 Não, um pra cima. É, ela joga, mano. Ô, Theo, 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 Theo. Caraca, o diabo é esses dois, eu acho. Passou o ponte, já. Não é medo, não é medo. Ah, ele tá barocado. Ponde? B, cara. Pô, B, teu cu. O cara te matou até, ó, ele tá B, desgraçado. Não, não temos, não temos. Não, eu não falei que ele sabe, mas... Claro que ganhamos. Não travou, né? Aí foi, cara. Cuidado com seus olhos. É barroio. Ai, nada de... Fudeu de vício, cara. Porra. Pai, que pariu. Poni pegou, poni pegou, poni pegou. Pai, 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 pai. Passou lá. Perdi. Passou lá mesmo? Passou o cara. Ativaram a bomba. Flash! Bomba na A. Eita. É patrícia, pão. Vai pava aqui, tio. Ele tá aqui. Caramba. Olha, pãozinho. E aí, vocês já foram na roda pelo Paul Dino? Ah, então pronto. Eu fui, mano. Eu fui. Porraça! O maluco, filho. Ele tá na testa. Flash! Ganada! Vai, 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 vai Fiquem todos calmos Eu vou ali descansar Cuidado com o fumaço Fumaça nele Abaixo do A1 Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Não imaginei ser contra nada pelo Global Risk Smoke Slash É bem isso hein Granada e você tá base cara que pariu moleque é o 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